Aô, meu pessoal! Bom aqui quem tá falando é o Coruja! Aô, pessoal! Bom aqui quem tá falando é o DC! E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Nova Era! Nova Era! E eu disse, cadê você? É o... Ô, campeão! Ô, campeão! Você gostou da minha roupa pra balada? Eu quero uma também! Você quer uma? Ó, 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 olha como brilha, ó! Brilha, desbrilha, brilha, desbrilha... Ó, ó, nossa, acho que eu vou arrasar na balada, vem! Vem comigo, você vai ser meu irmão na balada, ó! Vou jogar tudo aqui no chão, ó! Ela brilha, não é verdade! Não! Ela vai embora! Ela vai embora! Ela vai embora! Não! Ela quase foi embora, cara! Você não pode jogar assim, não! Você viu que eu... Nossa, pera, eu quero fazer uma coisa, então! Será que tem como fazer a gente ir embora? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Não! Cadê você? Não! Ó, o asteroide! Quase batendo na sua cabeça! Quase batendo na sua cabeça! Eu tô falando! Não fica pulando e tira essa TNT daqui! Que aqui é o local onde a gente vai decolar! Ah, não é pra explodir, não? Esse asteroide, não! O nosso objetivo, Vici, é destruir esses dois asteroideszão que tá aqui na nossa frente, tá vendo? Tô vendo, mas é que tá, é muito grande! E aqui é muito feio, meu Deus, tem um monte de pedrinha assim, tipo umas pedrinhas... É impressionante ou tem uma pedrinha diferente ali? Onde? Ah, parece um minério! Logo, logo a gente vai lá pra verificar! Não, não, vamos não, vamos não! Muito perigoso! Eu prefiro ficar nesse chão grande do que ir de bloquinho em bloquinho e me arriscar no espaço! Não! Ó, pergunta pro Jimmy TNT o que acontece! Jimmy TNT, o que acontece se você for pro espaço? Você viu, né? Não volta mais! Não volta mais! Não, mas aí que tá, aí que tá! Aí que você se engana, você! Porque a gente tem que pegar alguns asteroides pra gente levar de... Como estudo, lá pro Capitão Kalel! Porque ele que mandou a gente pra cá, ele que é o professor de tudo lá, ele quer verificar do que são feitos esses asteroides! Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você verificar, tá vendo, ó? Tem uns asteroides que passam voando aqui, não dá pra ver ele muito bem, que tá bem escuro, mas na hora que passar um aqui na nossa frente, a gente vai conseguir ver ele certinho, entendeu? Verdade, verdade! E aí que tá, galera? Eu já quero pedir pra vocês baterem a meta de 3 mil likes no vídeo de hoje! Cara, vocês estão batendo 3 mil likes nos nossos vídeos, então vamos lá! Bater 3 mil likes, mano, divulga pra todo mundo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai estar na escola, todo mundo vai estar falando do vídeo, só você não vai saber, porque você não vai ter ativado o sininho, então ativa o sininho pra receber as notificações! Ativa o sininho, e se caso você não assistiu o episódio anterior e não sabe o que tá acontecendo aqui, vai lá, acompanha o episódio anterior, ou se você não assistiu nenhum, você viu? Quase bateu na minha cabeça! Você viu? Você viu como não pode se distrair? Quase bateu, quase que fui embora junto com o esteroide! Então, voltando aqui, se você não ativou o sininho, já ativa! Se você não assistiu o episódio anterior e não sabe o que tá acontecendo, vai lá e assiste! E se caso você não assistiu nenhum episódio, a playlist também tá no card, então só você assistir na playlist bonitinho, que tem quase mais de 10 episódios, então dá pra você curtir tranquilo, não é de si? Sim, a gente também tem vários vídeos, várias séries, mas é que tá, vamos falar dos asterói... O que foi? Olha o tanto! Nossa, e olha... Não, eu tô vendo só algumas pedrinhas, dois asteroides aqui, ó! Aqui, ó... Então, dois asteroides, só dois, olha o tamanho disto, tamanho do planeta Terra! Não, não é tanto assim não, mas ele pode acabar com uma boa parte do planeta Terra! Ah, lá em cima! É, é o planeta Terra! Olha! Nossa, e tipo, esses dois aqui tão bem na direção, se você reparar, ó! Tá vendo? É, realmente eles tão indo pra lá! Pra quem não tá vendo, aquela bolinha azul ali é o planeta Terra! Olha lá, que bonitinho! Calma, calma, que eu tenho que pegar uma pedra aqui, uma pedra... Caraca, eu trouxe todas as pedras de lá, coruja, todas! Ah, eu tô com picareta também, eu vou pegar algumas tochas de si, tá? Tá, eu joguei aqui, ó... Calma, aqui, pra não desperdiçar, a gente usou muito isso em um lugar! Aqui... Ah, eu joguei aqui na ponte, tem bastante, rapaz! Tem uns minérios de cobre aqui, eu acho que isso é de cobre de si! Onde? Aqui, ó! Logo em cima da gente! É mesmo, só que aí que tá, eu tô indo pra asteroide aqui, você tá perdendo tempo aí, eu tô indo pra asteroide aqui, um lugar bonito, tá entendendo? Um lugar que... Cara, no espaço é muito triste, é só preto e não tem nada! Mano, sabe o que é mais legal, rapaz? Que a gente é os primeiros a pisar no asteroide desconhecido! Ó, ó! O que que foi? Olha, cuidado com a cabeça! Ó, tem um asteroide aqui passando em cima da gente, ó! Ó! Caraca, sabe do que que eu tô me sentindo? Star Wars, é muito da hora na hora que ele ativa! Tem um episódio... Tem um filme do Star Wars... É que eu sou muito fã de Star Wars, tá? Mas é que tá, o Han Solo ele ativa a Millennium Falcon... E ele vai, tipo, passando por um monte de chuva de asteroide, é muito da hora! É da hora, né? Ela vai batendo tudo na nave, né? Olha aqui, mais um ali, ó! Passando pela ponte! A gente tem um problema! Qual? Se esse asteroide bater na ponte, vai destruir a ponte que a gente fez! Nossa! Então a gente... Vamos explodir logo isso aqui? Vamos explodir! Eu já quero começar já! Será que explode ou é muito duro? Ah, acho que dá pra explodir! Quer testar em um? Pera, calma! A gente tem que fazer com segurança! Não! Não é bem assim, se a gente foi treinado antes de vir pra cá! Você lembra que o Kalel falou! A gente não tem muita TNT! A gente tem que explodir em pontos estratégicos pra conseguir explodir todo o asteroide! Faz o seguinte, ó! Pega aqui, bota a TNT lá no fundinho! Aqui, ó! Botei a TNT aqui no fundinho! Agora a gente vai fazer um buraquinho aqui do lado! Você vai pegar uma tocha de redstone e acender ele aqui! Bonitinho! Agora eu tampo aqui, ó! Eu tampo duas pedras em cima dele! Pronto! Pra não fazer muita destruição! Calma que eu vou colocar um aqui! Vou colocar um aqui! Vou colocar um aqui do lado também, ó! Aí, pronto! Agora a gente fica bem longe! Acho que aqui já tá bom fazer uma proteção pra gente aqui, ó! Vem pra cá! Aqui! Beleza! Posso acionar? Aciona e vem procurando pra minha proteção aqui, ó! Calma, calma! Ele pula muito alto! É, tem que dar muito cuidado! É bem rápido! Tipo... Corre! Corre! Ai! Nossa! 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 Olha os blocos! Olha, eles tão voando os blocos! Que louco! Que da hora, véi! Gravidade zero, rapaz! Muito da hora, né? Olha, ele destruiu bastante esse STNT, ó! Ó, foi bem estratégico, meu irmão! Funcionou! Então, a gente já destruiu... Nossa, mas é muito grande! Já destruiu um dos asteroides aqui, ó! Que tá indo em direção! Então vai ser tranquilo! Calma, eu quero só dar mais uma destruída! Porque a gente só destruiu no miolo do boi! Mas a gente tem que destruir o... Tipo, assim... A cabeça do boi também! Corre! Eu vou arrebentar! Você corre desse asteroide? Sabe o que é o problema? Sabe qual é o problema? Você só me deu um tanque de combustível! Eu preciso de dois tanques de combustível! Ah, de oxigênio? Tá falando? É, você só me deu um! Ah, você me perdeu! Eu tenho uma aqui! Pode descer aqui! Pode pegar! Tá carregado? Eu não quero ser carregado! Tá carregado, rapaz! Aqui, ó! Cadê? Joguei! Eu trai de você! Quem carregou ele? Foi o NIT ou foi você? Eu trouxe! Trouxe tudo de tudo aqui! Eu peguei tudo do NIT! Você esqueceu? Aí, ó! Você não carregou com o peido não, né? É, assim, tipo... Um pouquinho, tá ligado? Ô! Não é pra carregar com o peido! Hum, mas cheira! Cheira! Dá uma cheirada! Eu já tô cheirando! Não tá com cheiro muito bom, não! Aí que tá! Eu quero estourar isso aqui, ó! Eu vou acionar isso aqui! Calma! Eu vou estourar esse daqui! Calma aí! Agora! Calma aí que eu tô botando uns aqui embaixo! Opa! Botei errado! Porque pra ele explodir aqui embaixo também! Eu acho que esse aqui ativa esse daqui de baixo também, né? Calma! Calma! Ó, aqui! Pera! Agora, Odissi! Rapaz, a gente não pode ficar aqui no asterói! A gente tem que sair correndo pra ponte! Calma! Calma que eu vou correr! Calma! Eu vou botar até uma área aqui de... Ó! Pra proteção, ó! Vamos deixar! Eu vou deixar aqui, ó! O miolo do boi! Vocês tá ligado que eu sou louco, né? Quando eu fui criando na fazenda, eu era doido! Eu era o mais menino mais doido! Eu vou acionar o miolo do boi e aí a gente corre! Era o que mais tava mal também, né? Cala a boca! Ó, eu vou acionar! Para! Não fecha! Não fecha! Ó! Vai lá pra ponte! Eu vou acionar ou você quer acionar? Eu quero acionar! Eu quero acionar! Então vem! Na hora que eu falar já a gente aciona e corre! Não, me dá um aí! Ó! Ah, não! Calma, eu peguei! Peguei, calma! Peguei no ar! Tô subindo aí de novo! Tranquilo! Vem! Aqui! Não, pera! Não aciona não! Você é doido! Ó! Na hora que eu contar três a gente aciona, tá? Tá! Como você vai acionar com uma blusa? Hã? Como que você vai acionar com uma blusa? Vai logo! Você vai acionar com uma blusa? Aí que tá a coruja! Essa blusa é muito importante! Mas tudo bem! Eu vou acionar com isso aqui então! Vai! Três! Dois! Um! E aciona! Ah! Corre! Dá um pulão! Socorro! Ah, meu Deus! Ah! Cuidado! Nossa! Que da hora! Meu Deus! Ainda falta bastante! Bastante não! Aí que tá! Agora não vai fazer o... Ah! Nossa! É tipo ir correndo e ativando! Agora não vai fazer a Júlio Cloud! Estratégia Júlio Cloud! Estratégia Júlio Cloud! Calma! Aqui ó! Júlio Cloud! Ai meu Deus do céu! Não aciona ainda não! Eu vou acionando é um pouquinho ó! Ó! Um! Um! Dois! Três! Aí! Quatro! Cinco! Seis! Ah! Aí! Pronto! A gente vai acionando e ele vai caindo! Calma! Com cuidado! Ai! Tá caindo lá embaixo! Olha! O que que é aquilo lá embaixo? Não! Cuidado! Calma! Eita! Ah! Ai! Ah! É a sua máquina! Você... A sua máquina! Sua máquina! Eu acho que já era a minha máquina! Ainda bem que eu peguei o foguete! Você viu o foguete mesmo? Peguei! Tá aqui comigo! Ah bom! Eu acho que isso aqui já é o suficiente! Não é? Pra ele não ir pra terra? Eu acho que... Olha isso aqui! Olha o tamanho que era e olha agora! Eu acho que não tem mais perigo nenhum! Agora vamos subir! A gente vai ter que ir pro outro asteroide ali! Agora isso aqui não tem mais perigo nenhum! Isso aqui vai ser um... Esse asteroidezinho desse tamanho! Ah! Cuidado! Nossa! Passa! Ah! Outro aqui! Vai passar por baixo! Caraca, mano! Que da hora que é esse lugar! Não! Da hora! Quase que pegou nós dois! Ai que tá! Ai que tá! Eu sou louco! Não! 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 Ai! Não! Ah! Não! Você é um doido! Ai meu Deus! Você é louco! Eu sou meio doido mesmo! Você me perdoa? Você é meio doido! Você quase me borrou pro espaço! Aí! Vai construir já outra base pra gente aí! Aqui! Beleza! Você tem bloco ou não? Bloco eu tenho dois de asteroide! Que eu vou levar pro Kalel! Eu vou jogar umas coisas fora! Tipo essa linha! Eu acho que eu tenho 56 já! Nossa! Então já tá bom! Deixa eu pegar mais um aqui! Ah! Tá! Acho que já tá bom! Deu certo aí? Tô subindo! Tô subindo! Só dá um pulão! Eu tô me sentindo no X-Men! Sério! Pronto! Aí! Você tem que botar algumas tochas aqui! Aqui eu vou subir mais bloco! Ai! Não! Eu não vou conseguir! Alcançar você! Não tá dando? Então vem! Aí! Pronto! Mas se você ficar no mesmo lugar aqui! Vai ser meio complicado! Faz mais uma estradinha! Cresce pro lado aqui! Calma! Aqui! É porque você tá na frente! Aqui! Beleza! Tá muito escuro pra mim! Bota umas tochas! Beleza! 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 Deixa eu botar umas tochas ali! Pronto! Aí! Aqui! Dá pra escalar já! Ai! Caiu! Não tem mais volta! Caiu! Não tem mais volta! Tem que tomar cuidado! Já tô aqui no topo dele! Tô chegando também! Cheguei! Boa! Porque, Caipiras! Assim que a gente destruir todos os asteroides! Esses dois asteroides aqui! Esses são os que estão dando perigo pro planeta Terra! Como vocês estão vendo! É! Tem bastante asteroides! Só que esses dois aqui! É o que sinalizou pra gente! Pra gente destruir! Porque eles são os maiores que tem aqui, né Tzi? Sim! Eles são os maiores! Tipo! Eles estão na direção da Terra! Tá ligado? Não pode deixar pegar na Terra! Porque senão os animais vão morrer! E eu vou falar rápido! Eu vou colocar uma TNT aqui! Eu vou acionar porque eu sou louco! Não! Ah! Achou aí! Ah não! Sai de perto! Pum! Oh! Mano! Rapaz! Essa TNT é muito forte! Oh! Outro asteroide passando aqui do lado! Destrói! 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 Não! Não dá! Ai que por... Ai que tá coruja! Pronto pra fazer a estratégia? Mamãe mandou a TNT cair em você? Não vai cair! Você sabe que isso aí não vai cair, né? Calma! 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 Porque umas é passando aqui em cima! Eu vou fazer o caminho da Padme! Cuidado! Porque você me dá! Não! 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 Cuidado! Você não fez isso! Ai! Meu Deus! Eu não vou voltar! Você me derrubou quase que eu morri, seu louco! Você viu isso que você fez? Ué! Eu explodiu asteroide aqui! Ah! Você explodiu asteroide! É! Tô vendo! Eu vou fazer o caminho da Padme agora! Essa aqui é a ponte da esperança que cai! A ponte do rio que cai, ó! A gente vai fazer a ponte, beleza? Eu vou acender ela! Calma! Você não faz isso, pelo amor de Deus! Gostei de acender a TNT! Gostei de explosão agora! Nossa! Nossa! Meu Deus! Olha o tanto que você tá botando! Calma! É, rapaz! Aqui não é intempidade, não! Aqui não é estoura tudo! Aqui! Será que já tá bom já? Aqui! Rapaz do céu! Nunca há bom pra uma explosão! Eu acho que não vai existir computador que aguenta isso aqui, não! Aí tá! O quê? O quê? Ai! Que susto! Meu Deus do céu! Ô! Eu tô me dando de alguma coisa do nada! Eu acho que foi o que eu bati sem querer! Sério? Nossa! Que susto! Aí, ó! Tô ficando louco! Você não tá sem oxigênio? Não, eu tô com oxigênio! Fome? Não, não! Ah, é fome! É fome! Beleza! Vamos! Vamos! Calma! Eu vou botar mais aqui, ó! Vai! Eu começo a acender! 3, 2, 1 e... Acendendo! 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 Ah! Não! Eu vou morrer! Ah! Eu morri! Meu Deus! Eu tô no meteoro quebrado! Eu morri! Pode dar respawn! Pode dar respawn! Eu já tenho respawn! Eu nasci no meu foguete! Tanta hora que a gente pôs no foguete, a gente nasce nele! Aqui, vem aqui! Vem cá! Onde é que eu tô? Cadê você? Que hora, mano? Que da hora, velho! Meu Deus! Eu já fui passar a noite inteira aqui, explodindo o asteroide! Aoba! Tá bom? Tô bom! Tô bom aqui, ó! Tem que tomar mais cuidado! Você quase me matou! Na verdade, eu que me matei, mas tudo bem! Agora a gente vai por onde? Calma! Eu nem lembro qual caminho que eu fiz! Vem cá! A rádio acertada tá te afetando? Por quê? Nada, não! Não! Tô falando sério! Por quê? Nada importante! Pô, eu tô sentindo uma coisa estranha em mim! Faz um tempinho! Você me fala o que é, senão eu te arrebento! Não! Não é nada demais, não! Acho que... É coisinha mínima! Sério mesmo? Dá uma olhada! Filma! Vê! Nada! É coisinha mínima! Sério mesmo? Sério! Ah! Não! Não! A gente vai acabar o momento mais uma vez! Você sabe que a gente só tem duas vidas, né? Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Eu quero colocar mais... É que é muito legal explodir! É muito da hora! Vamos explodir mais um pouco! Então vem cá, pega a TNT pra você explodir também! Tem que explodir aqui embaixo, ó! Tá vendo? Tem que TNT? Eu tenho um pouco! Calma! Eu posso pegar isso aqui? Calma! Isso! Joga bem no chão! Tem que tomar cuidado pra elas não cairm fora! Assim que a gente explodir, a gente pega o nosso foguete e vai embora! Beleza! Calma! Tô colocando aqui... As bases eu tô comigo! Você pegou a sua também? Ah, não! Tô com a sua! Relaxa! As bases... Não! As bases estão lá no meu foguete! Tá lá na minha basezinha! Calma! Aqui! Vou botar um pouco aqui... Eu já vou acender aqui no meu, tá? Calma! Calma! Não acende ainda, pelo amor de Deus! Meu coração não aguenta! Eu vou acender! Ainda não! Acendi! Acendi! Não! Ah, não! Me ajuda, Tzi! Socorro! Eu tô caindo na lua! Ah, não! Eu só tenho uma vida agora! Oxe, por que que tem vida contada? Porque esse foguete só aguenta duas! Ai, meu pai do céu! Sério mesmo? É sério! Ai, caraca! Para de morrer, seu burro! É difícil, Montevideo! É o espaço, sabe? Ah, eu tô conseguindo tranquilo aqui, ó! Já tô colocando todas as TNT aqui! Agora eu vou colocar o Smichel! Conhece o Smichel? Smichel? Conhece não! Smichel! História é você que nem pastel! Agora vai, rapaz! Ô, Odisse! Só que tem um problema! A gente tem que destruir bonitinho aqui! Porque na Terra não tem essa coisa de rinascer! A gente não... Calma! Calma! Rapaz do céu! Olha o que eu tô fazendo! Você dá uma volta aqui! Não! Não! Eu não acredito! Desci! É muito perigoso esse lugar, criança! Não brinque com asteroides! Aqui, ó! Vou fazer umas pedras de asteroides aqui, ó! Pra gente ficar no meio, ó! Eu acho que na TV deveria ter um negócio, tipo, não brinque com asteroides! Porque fala, não mexa com facas! Não utilize armas! Agora asteroides é uma coisa mais perigosa que tudo isso! Exatamente! Aqui, ó! Vou ter uma basezinha aqui pra gente, ó! Vem cá! Caminha aqui, ó! A gente acende o caminho aqui, ó! A gente acende! Eu tô fazendo o caminho da TNT! É um caminho lindo! É um caminho muito bonito! Você tá vendo? Calma! Eu fiz uma proteçãozinha aqui pra gente! É meio difícil, sabe? Se eu montei aqui! Constrói a proteção logo! Que na hora que eu completar 360 graus aqui em volta do asteroide, eu vou acionar! Ai, meu Deus! E, Otzi! Hã? Parece que a gente tá cada vez mais perto da Terra! Os animais podem morrer com esses asteroides aqui ainda! Calma! Calma! Não, não, não! A gente vai destruir! A gente vai destruir isso aqui! Relaxa! Isso aqui não vai ser o suficiente! Eu vou subir uma torre! Você acende aí! Você sai correndo! Não, não fica aí em cima não! Vai ter que pular na ponte! Aí em cima não! Vai ser um lugar muito seguro, eu acho! Não, fica tranquilo! Dá um pulo e sei lá! Já o caia! Dá um jeito! Ai, cuidado! Eita! Bateu, você viu? É, bateu! Tem que tomar cuidado, Tzio! Falei! Acende esse negócio aí! Que assim que a gente explodir esse aqui, eu acho que já era! Aí a gente já pode voltar pra Terra! Ó, um batom ali, ó! Vou pular pra minha ponte! Falou! Tchau! Ai, não! Meu Deus! Eu explodir tudo! Meu Deus! Não! Eu explodir isso aqui! Você não morreu não, né? Não! Ó, ó! Destruindo tudo! Oh! Uuuh! Agora você falta aquele lá de baixinho! Não! Ai! Moro, você viu isso? Não! Passou do meu ladinho, asteroide! Aí, se eu tô chegando aí, eu acho que já é o suficiente, Tzio! Já é, já! Eu acho que isso aqui, a atmosfera da Terra, ela já aguenta! Pra quem não sabe o que é atmosfera, a atmosfera é meio que uma proteção da Terra, né, Tzio? Sim, meio que ela, tipo, o tanto que o meteoro vai se aproximando, vai entrando na atmosfera, ela meio que vai queimando ele! Sabe quando você vê aquele filme, que a nave tá entrando na Terra e começa a pegar fogo, assim, de volta? Aquela é a atmosfera! Aquela é a atmosfera, tipo um campo que protege a Terra! Então isso aqui, a atmosfera dá conta! A proteção da Terra dá conta desse pedaço de asteroides! E a nossa missão tá cumprida! Aí que tá! Você passa que eu vou acionar! Você passa que eu vou acionar? Eu já acionei! Sai com ela! Sai daí, Tzio! Sai daí, Tzio! Sai daí! Sai daí! Dá o pulo, dá o pulo, dá o pulo do gato! Mano, é muito da hora estourar tudo! Eu vou estourar aqui também! Não, não! Não, não, não! Não! Não, a nossa nave! Ai, meu Deus! Agora a gente vai ter que desenterrar a nossa nave daqui, ó! Que ela tá, ela na hora do pouso, ela pousou muito forte, sabe? Aqui, ó! Ela estourou, o Coruja não pousou, o Coruja arrebentou! Mas já tá conseguindo tirar ela daqui! Aí já... Já alivi aqui, ó! Pronto! Acho que eu já consegui abrir ela! Deixa eu ver! Tá, eu já vou por a minha aqui já, rapaz! Pra ir voar! O foguete... Aqui, ó! Tem algumas bases aqui! E o foguete nível 1 tá pronto! Deixa eu... Deixa eu... Ah, você tá fazendo uma base aí? Muito obrigado! É na minha! Da hora! Você é bem legal! Gosto muito de você! Agora eu vou colocar a minha onde? Ah, botei aqui umas bases aqui, ó! Ó, ó! Aqui, ó! Bota aqui, ó! A gente fez bastante! Aí, boa, boa! Não, não, não! É porque é salva! Fica salvo! Como assim ficar salvo? Na hora que a gente cai, fica salvo dentro desse negócio aqui, ó! Nossa base! É antiga! Eu não sabia disso! Ih, você trouxe combustível! Deixa eu fazer um pouquinho! Ih, não tenho nada de combustível, não! Não, eu tenho aquelas máquinas bonitas, só não sei pôr! Ó, tá! Pega isso aqui! Eu tô com medo de jogar! E isso dá ruim na realidade! Joga no chão! Joga no chão! Olha pro chão e joga! Você sabe como é que é, né? Aqui as coisas são meio perigosas, não é? É, deixa eu fazer um negócio, né? Pera aí! Isso! Faz uma coisa, uma proteção aqui! Aí, agora joga! Tó! Olha, ele vai embora, você viu? Tó! Você já tem gasolina no seu? Tenho, tem gasolina no meu, rapaz! Você que é todo sem gasolina aí, o meu já vem todo pré-aquecido, pré-abastecido, pré-super! Agora eu preciso de balde de gasolina! Eu tenho também, eu tenho também! Ai, calma, deixa eu jogar aqui, deixa eu jogar aqui porque... Ah! Só, aí, pronto! Você precisa de mais? Ah, só mais um só! Tem mais um aqui, eu não sei se eu põe no meu ou no meu, tipo, tem metade, não só tem quanto! Ah, não, metade já dá conta! O meu não tem nada, tá zero! Então põe! Calma! Toma muito cuidado! E agora a gente bota aqui, aí é só esperar carregar e a gente vai pra o nosso planeta Terra! Aí, pronto! Bonitinho! Ele vai começar a carregar no meu foguete, eu acho, deixa eu ver aqui! Ah! Aí, rapaz! 20%, 30%! E logo, logo, a gente já pode decolar! Só tô com medo, Tsi, que aqui é muito asteroide, você sabe, né? Eu vou ser louco, eu vou ser louco, eu vou fazer uma doideira! Eu vou entrar no meu, vou ligar e faltando poucos segundos eu vou descer, vou acionar se tentei e vou voar! Que? Você não vai fazer isso, Tsi! Eu vou fazer isso! Meu Deus! E ó, você vai ter que controlar seu foguete, viu? Porque tem bastante asteroide aqui em cima da gente! Meu Deus! Ferrou! Beleza! Aí, pronto! O meu foguete já tá carregado, eu vou destruir agora a minha base, pronto! Aqui fica com você, que você é o dono das coisas aqui, a pilha ainda tá carregada e a nossa basezinha de gasolina tá carregada! Agora, na hora que eu vou já acionar meu foguete, tá? Na hora que você acionar o seu, aí eu aciono o meu, tá? Tá! Vou acionar o meu em 3, 2, 1, acionei! Meu também! Vai! Desci! Desci! Vai logo, Tsi! Na hora que eu falar, aciona o CNT, você aciona, tá? Não! Seu louco! Não, eu ia morrer, seu louco! Tá 10 segundos ainda! Agora, a gente não volta mais pra terra! Socorro! Você decolou? Eu decolei, ué! Parabéns, eu fiquei aqui! Agora, o problema é seu! Você acha que eu decolei? Onde é que eu tô aqui? Cadê você? Tô lá no novo jogo, no antigo asteroide! Ai, meu Deus, ferrou! Como que a gente vai embora? É muito legal voar, meu Deus! É ótimo voar, né? Depois você destruiu o asteroide! Oxi, calma, rapaz! É, mano, é colocar bloco! Não é! Não tem como voltar pra terra de bloco, não, seu doido! Ah, e o foguete? Destruiu! Não, tá comigo! Eu peguei, ele dropou! Dropou, não! Dropou, sim! Pra mim, não tem nada dropado aqui, não! Se eu falei que tá comigo, vai tá aí no chão? Você tá ficando louco? Não, eu não consigo ver nada! Só tem um aí com você, não tem? Não, tem dois comigo! Tem até uma base feita aí já! Você não tá vendo, não? Tá muito escuro, não é? Por causa disso? Tá muito escuro, não tô vendo o foguete aqui! Não, o foguete tá comigo, menino! Então me dá ele aí logo, vai! Vou te dar já! E aí que tá, mano! Agora eu não vou fazer mais isso não, porque esse plano não deu muito certo, tá ligado? Esse plano não foi muito bom? Então você pode ficar com o seu foguete aí, eu vou ficar com o meu, beleza? Porque, tipo, não é muito seguro, não é muito seguro fazer explosões, não é uma coisa muito legal! Ele já tá carregado? Pera aí! Agora, a sua base é minha, tá? Sai fora! Ah, beleza! Mas já tá carregado, já? Não, não tá! A gasolina foi toda queimada! Tá aqui, ó, eu tô em medo de esse negócio ir embora, tá? Ai, meu Deus, isso só dá trabalho! Isso só dá trabalho, vocês viram? Isso só dá trabalho! Isso só trabalho! Ô, o plano ia ser bom! É porque o plano ia ser que você falou! Ah, é! Deixa eu te explicar um negócio! A TNT, ela explode em dois segundos! Ah, aí! O foguete, ele decola em dez segundos! Se for acender em dez segundos! Ah, mas você me perdoa! Ô, eu peguei a pilha lá embaixo, você pegou ou não? Não, tá aqui! Aqui, pronto! Cadê a pilha? Aqui! Calma, deixa eu subir! Tó! Cadê? Aí, calma! Vou botar aqui no meu foguete! Pronto! Agora falta... A gasolina! Bota, só bota aí, só bota aí! Posso botar? Só, só um galão, eu acho que já dá! Ah, beleza! Eu acho que eu botei um pouco errado! O DC! Não, não, não! Deixa que eu coloco, deixa que eu coloco! Deixa que eu coloco! Deixa que eu coloco! Pronto! Não é bom confiar no DC, sabe, gente? Que é... É meio difícil! Você me perdoa! Você me perdoa! Por favor! Ah, perdoa, sim! Perdoa mesmo? Perdoa! Perdoa o tanto que eu já tô indo embora! Vai cair no asteroide! Tô nem aí pra você! Até mais! Gente, o nosso vídeo tá ficando por aqui! O DC vai ficar no asteroide! Eu quero desmatar a meta de likes! Ih, a gente vai tá decolando! Eu vou explodir tudo também! Não! Não faz isso! Não! 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 Não, DC! Já! Já tô indo! Não! Não! Socorro! O DC vai morrer! Não vai dar jeito! Ah, não, DC! Quem viu? Quem viu, rapaz? Ih! Até mais! O DC eu te encontro lá no Planeta da Terra! Ah, eu vou morar aqui mesmo! Tchau! Tchau! Tchau!